Você é criterioso na escolha do seu plano de saúde, certo? Mas e na hora de escolher o seu corretor? O que vai cuidar da pólice da sua saúde? Você também é exigente? Efetue a contratação ou a troca do seu plano de saúde com quem é especialista no assunto. Na Compare, são mais de 13 anos de experiência em planos de saúde que é o nosso produto foco. Somos recordistas de crescimento nos últimos 5 anos nos principais planos de saúde. Melhor clube de benefícios para empresas, soluções para RH, equipe de back-office, programa de fidelidade e, orgulhosamente, somos a corretora mais bem avaliada do Google. Entre em contato e venha fazer a sua cotação com a gente. Pare em plano de saúde. Pare, contrate, economize para sempre. Em planos de saúde. E aí, como você pode fazer?